E se eu te pedir um beijo? Eu vou me perder na vida de novo. Meu Deus. 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 Não, não. Angélica, se ele está no quarto dele, então não foi ele quem foi bater no quarto dela. Vamos pôr a culpa em quem? Não, não. Bom, espero não tê-la decepcionado. Não me decepcionou. Foi bom. Bom? Diferente. Foi diferente. Por que diferente? Não sei explicar, mas foi diferente. Agora acho que eu devo voltar para o meu quarto. E eu não devo segurá-la aqui. Eu nunca reprimi tantos desejos que os encantos de uma mulher me despertaram. Mas se eu ficar, o que você vai pensar de mim? E o que você vai pensar de mim? Não é o que você vai pensar. Pai, não sei o que você vai pensar. E o que você vai pensar de mim? É... É...